Tempos difíceis exigem força interior. Na verdade a força é algo interior. A força não está propriamente na robustez, na habilidade corporal, na capacidade de ludibriar os semelhantes e se dar bem nas diferentes situações da vida. A força é muito mais uma questão de sintonia, de vibração. A força está num lado emocional cultivado de forma saudável. A força está em emoções saudáveis. Onde o ser humano tem isso dentro de si, ele é forte. Onde o ser humano pratica a espiritualidade, ele vai se fortalecendo a cada dia, a cada momento, para as fases difíceis, os momentos difíceis. E como humanidade e como indivíduos, falo aqui na esfera global e individual, como humanidade e indivíduos, passaremos por grandes dificuldades nos próximos anos. Não que isso seja castigo, que isso seja praga, na verdade é apenas colheita da própria humanidade. Essa humanidade negligente, irresponsável, que se entregou a uma vida desastrosa, desequilibrada. Tudo isso gerou laços kármicos que agora estão ali, que tornarão a vida difícil. Tudo que o ser humano lança para o universo acaba retornando para ele. Depois, recobrando dele uma dose de força para que possa suportar aquilo que volta. O ser humano hoje precisa suportar aquilo que volta. Precisa suportar os frutos. É como uma árvore. Se ela não tiver boas raízes, um tronco forte, galhos fortes, ela não suporta o peso dos seus frutos. Só que as árvores, elas produzem bons frutos, que servem como alimento, que servem como adubo se caem ao chão. Então os frutos de uma árvore alimentam em inúmeras perspectivas. Mas os frutos do ser humano, infelizmente, em sua maior parte, são péssimos frutos. que retornam, que geram o desespero, a agonia, o sofrimento, as dificuldades, a instabilidade, o desânimo, a depressão, as doenças, as enfermidades, as pandemias, as guerras, as crises econômicas, as crises políticas e por aí vai. Por que existem tantos problemas sobre a Terra? Por que a humanidade foi negligente ao longo de inúmeras gerações? E agora tudo volta acelerado, de forma rápida, nessa era tempestuosa, de tempos difíceis. Então, para encarar as dificuldades, é preciso uma força interior, espiritual. Neste momento em que estamos passando, e as inúmeras coisas que ainda chegarão até nós, tudo isso exigirá de nós uma força interior. E esta força interior, ela está pautada no equilíbrio, na harmonia, na paz, em emoções saudáveis, na verdadeira fé, na espiritualidade cultivada de forma saudável. A espiritualidade cultivada dentro de si. Não na perspectiva das religiões, com os seus dogmas, onde o ser humano terceiriza a sua responsabilidade, para instituições, para igrejas, para sacerdotes, para mestres, para gurus, para guias. Toda esta pseudo-espiritualidade não desenvolve a força interior, porque o ser humano, ao terceirizar a sua responsabilidade, prestemos atenção, ao o ser humano terceirizar a sua responsabilidade, ele deixa de trabalhar o seu eu interior, o seu verdadeiro eu. O ser humano deixa de trabalhar a sua musculatura espiritual, ele deixa de exercitar a força interior. Então não adianta se enganar, não adianta mentir para si mesmo, seguindo uma religião, uma tendência espiritual, um modismo, uma ideologia, não adianta se enganar, seguindo alguma coisa fora de si, e não trabalhar dentro de si, a força do espírito. Porque é lá que está a verdadeira força do ser humano. Alguém somente se torna forte se ele trabalha, se ele exercita, se ele pratica, o que tem de melhor dentro de si. E o que o ser humano tem de melhor dentro de si? O espírito. Todos têm um espírito dentro de si. Todos têm este talento espiritual, esta moeda espiritual, que o Criador conferiu a todas as suas criaturas. E estas criaturas deveriam ter colocado estas moedas espirituais a gerar juros, não no banco, não virando um investidor, não virando um investidor financeiro, mas sim um praticante das verdadeiras qualidades espirituais, através de um cultivo saudável e atencioso da vida intuitiva. O ser humano somente se torna forte através de uma vida intuitiva praticada constantemente. Através da vigília, através da sintonia, da vibração correta, da atenção aos diferentes acontecimentos, situações e experiências. Se o ser humano não estiver atento, como ele poderá encontrar o seu caminho? Como ele poderá fortalecer o seu espírito? Se ele terceiriza isso para alguém? Para uma religião? Para um sacerdote? Para um político? Para uma ideologia? Para um modismo? O problema, o grande problema desta humanidade moderna é que as pessoas se tornaram descrentes acerca do seu espírito, da sua vida interior, da sua força espiritual. As pessoas quiseram comprar soluções. As pessoas quiseram pagar para que alguém fizesse por elas o que elas próprias não querem fazer por si mesmas. E é nisso que está a desgraça. Isso é justamente a indolência espiritual. Conforme Abdruxim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. O que é a indolência espiritual? É quando o ser humano permite o seu espírito adormecer. É quando o ser humano prefere terceirizar a sua responsabilidade para alguma instituição, para algum partido, para alguma ideologia, para alguma crença que pode ser comprada. É quando o ser humano coloca a responsabilidade da sua vida nas mãos de alguém. Daí o espírito deixa de ser exercitado. Deixa de fazer o seu trabalho interior. Deixa de praticar a força interior. Exercitar a força interior. É como uma musculatura. Se alguém quiser fortalecer a sua musculatura, precisa trabalhá-la constantemente. Exercitá-la. E assim é com o espírito. Todo ser humano quer exercitar. A intelectualidade, o corpo, o físico, a habilidade financeira, as habilidades profissionais. Tudo o ser humano quer exercitar. Tudo o ser humano quer treinar e melhorar. menos o seu espírito, menos a sua vida espiritual, menos a sua sensibilidade, menos a sua vibração, menos a sua sintonia. Então, naquilo que é o mais importante, Naquilo que é o mais importante, o ser humano vem sendo negligente há milênios. Há milênios. Colocando a sua vida nas mãos de alguém. O espírito é pronto, mas a carne é fraca, como já disse Jesus há dois mil anos. E as pessoas praticam a carne, exercitam a carne, porque a inteligência faz parte da carne. O cérebro faz parte da carne. O intelecto faz parte da carne. As informações fazem parte da carne. Já a sabedoria espiritual, o verdadeiro conhecimento espiritual, faz parte do espírito e do mundo espiritual. E se o ser humano não trabalha isso, ele exercita apenas a carne. E com isso o seu espírito se torna indolente, preguiçoso, lento, devagar, incapaz, imóvel. E assim a vida estagna, ela enrijece. E os dias atuais, os dias atuais que são dias difíceis, dias difíceis que vivemos hoje e que virão ainda em intensidade maior por causa do retorno kármico, Esses dias difíceis, esses momentos difíceis exigem do ser humano a força interior, a força do espírito, a força da intuição, para intuir, para captar, para conseguir ter aquela inspiração. Inspiração esta que permite ao ser humano conseguir captar o que está vindo, o que poderá acontecer, para que ele possa se posicionar e se colocar no lugar certo e fazer a coisa certa. Tudo nessa vida é uma questão de sensibilidade. Se o ser humano não desenvolve essa sensibilidade interior, que está na força do espírito, se torna insensível, incapaz, fraco, impotente diante das questões da vida. O ser humano precisa hoje potencializar a sua vida espiritual, a sua força espiritual. E somente consegue e poderá potencializar isso através de uma vida interior melhor trabalhada, uma vida interior mais dedicada. O ser humano precisa se tornar um bom trabalhador no seu jardim interior, no seu jardim interior. E quando falo do jardim interior, de ser mais dedicado, de ser um bom trabalhador no jardim interior, não me refiro, não me refiro as habilidades mentais, não me refiro as informações do mundo da inteligência. Mas sim, me refiro a sensibilidade do espírito, me refiro a intuição, porque somente a intuição torna o ser humano apto a captar aquilo que está para acontecer, para que ele possa se posicionar corretamente. O ser humano precisa dar o pulo do gato, e somente o espírito, desculpem, somente o espírito com a intuição, pode fornecer ao ser humano o pulo do gato, para que ele promova o salto qualitativo em sua vida. A mente promove saltos quantitativos, saltos rasos, o ser humano precisa flutuar, o ser humano precisa levitar espiritualmente, acima da superficialidade deste mundo. E somente poderá levitar, captando energias melhores e mais refinadas em espírito. Somente o espírito fornece ao ser humano essa capacidade de sintonização que a mente não oferece, porque a mente é a forma de inteligência aqui da matéria grosseira mais densa. A mente mantém o ser humano preso àquilo que é mais imediato, enquanto que o espírito conecta o ser humano àquilo que é mais fluido, àquilo que flui melhor, e àquilo que leva o indivíduo onde ele precisa chegar, através da renovação, através do movimento, o que por sua vez completa a sua vida num todo, porque sem o movimento não se alcança a renovação, e sem a renovação a vida enrijece, ela estagna, ela se torna uma repetição de receitas velhas, camufladas com novas roupagens, e tudo isso não agrega nada e não acrescenta nada à vida de alguém, porque somente a força do espírito é determinante para que se possa enfrentar as dificuldades do momento atual e as dificuldades que ainda virão. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!